Com você, é a nossa canção Enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão E agora eu morrerei Eu me arrumo de resposta, não falo Eu me arrumo de resposta, não falo de resposta Já está derramando Já está acontecendo Já está acontecendo Daqui a pouco o servo de Deus tem uma palavra daqui ou para nós Aleluia! 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 Então, essa é a nossa canção Enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão E agora eu morrer Levante as mãos para o alto Me peça pra Deus, meu amor, meu Deus Que coisas maravilhosas vão acontecer Vão acontecer Não se adivinhe se ouvir línguas estranhas Alguém falar Não se adivinhe se ver Para mim de encontrar o seu Deus O Deus do qual estou falando É o Deus do impossível Tudo pode fazer Vem também ser abençoado É só nele crer É só nele crer É só nele crer Eu quero ouvir vocês agora do Senhor Aleluia Mas diz algo pra Ele neste momento Diga Jesus, eu te amo Obrigado por Tua presença Aleluia Vai ser uma madrugada inesquecível em nossas vidas Até de uma madrugada Abençoada por Deus Eu quero cantar com vocês Esta nossa canção Enquanto cantamos Segure a mão do seu irmão Grita a glória é Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus O quê? Venha para poder E coisas maravilhosas Vão acontecer Vão acontecer Quero ouvir você assim, ó Não sei de mim se ouvir Limpas estranhas Alguém falar Não sei de mim se vem Para me te mandar Eu vou ver Porque eu não estou falando Tudo pode fazer Vem também ser abençoado É só nele ter É só nele ter Vem também ser abençoado É só nele ter É só nele ter É só nele ter Vem também ser abençoado É só nele ter É só nele ter É só nele ter Aleluia Mais um Mais um